Eu posto assim, com todo respeito as cores do meu pavilhão Canta, canta, canta na cidade dependente Vermelho e branco é a arte De poesia inundou toda a cidade Nesse mundo de fantasias Quem conta histórias é a mocidade Vermelho e branco é a arte De poesia inundou toda a cidade Nesse mundo de fantasias Quem conta histórias é a mocidade Viajei! Nos contos a literatura A mocidade se aventura Por sonhos e histórias vai minha canção Grécia Limear da escrita Inspiração Letras se cruzam Alice se aventurou Eu vou com a bateria O encanto literário conquistou o carnaval É poesia Os versos trovados nesse chão Eu vou com a bateria O encanto literário conquistou o carnaval É poesia Os versos trovados nesse chão Um menino maluquinho Emília com suas tranças pelo ar Dos olhos de ressaca a venda dos milagres Há muita história pra contar No meio do caminho estava escrito Tem o cheiro e a cor do meu Brasil Nesse quartel encantado de ilusão A literatura e o samba no pé Brilhando juntos com o nosso barco Vermelho e branco é A arte de poesia inundou toda a cidade Esse mundo de fantasias Quem conta histórias é amor-cidade Vem conta histórias é amor-cidade Vermelho e branco é A arte de poesia inundou toda a cidade Esse mundo de fantasias Quem conta histórias é amor-cidade Viajei Viajei Nos contos da literatura A mocidade se aventura Por sonhos e histórias vai minha canção Grécia Vem me atas letra Inspiração Letras e cruzão Gerando emoção Tragédia Tragédia Comédia A luta do bem contra o mal Leitura Cultura O mundo a reinventar Princesas Heróis E vilões Em mil e uma noites de magia No país das maravilhas Ali se se aventurou Eu vou Eu vou Eu vou Com a bateria O encanto literário Conquistou o carnaval É poesia Os versos trovados nesse chão Eu vou Com a bateria O encanto literário Conquistou o carnaval É poesia Os versos trovados nesse chão Um menino Um menino maluquinho Emília com suas tranças pelo ar Dos olhos de ressaca A cadena dos milagres Há muita história pra contar No meio do caminho está descrito Tem o cheiro e a cor Do meu Brasil Nesse quartel Encantado de ilusão A literatura E o samba no pé Brilhando juntos com o nosso mar Vermelho e branco É arte A arte de poesia Inundou toda a cidade Esse mundo de fantasias Quem conta histórias É amor Cidade Vermelho e branco É arte de poesia Inundou toda a cidade Esse mundo de fantasias Quem conta histórias É amor Cidade Vermelho e branco Vermelho e branco É arte de poesia Inundou toda a cidade Esse mundo Esse mundo de fantasias Quem conta histórias É amor Cidade É assim que se faz Asmocidade independente Amém 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 E aí